E agora, e agora, e agora O afim tem uma farsa Esse jeito não tem graça E agora, e agora, e agora O afim tem, o afim tem, o afim tem Olha só o teu azar O afim tem, o afim tem, o afim tem Olha só o teu azar E agora, e agora, e agora E agora, e agora, e agora O afim tem, o afim tem Obrigado.